Meu exército, eu fiquei sabendo que tem um casal de godzillas aqui nesse deserto e nós temos a missão de trazer de volta a paz. Olha eles ali, olha eles ali, meu exército. Será que a gente vai dar conta desses godzillas? Aparentemente eles já estão acabando com tudo que existe naquela região. Vamos lá, meu exército, vamos chegar até eles. Não fica ninguém pra trás, hein? Temos aqui 10 Indoraptors, 10 Indominus Rex e nossa, olha os pinoplasma da gente, cara. E vamos, meu exército, vamos, meu exército. Vamos, exército, vamos, exército. Cadê meu exército? Vamos, exército. Estamos chegando, meu exército. Estamos chegando, estamos chegando. Isso, garotos, vamos, vamos, vamos. Eita, nós me paralisou, cara. Nossa! Olha onde jogou o Indoraptor. Vamos, meu exército. Vamos, 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 vamos. Eita, vamos, vamos, vamos. Eu não consigo me mexer, cara. Eu não consigo me mexer, hein? Vamos lá, meu família. Vamos, 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 hein? Eu fico lento, cara. Eu fico lento. A radiação é muito forte. Eu não consigo atacar. Vamos, vamos. Vamos acabar com essas godzillas, com esses godzillas feiosos. Vamos, vou grudar na canela dele aqui. Vamos, família. A gente vai conseguir. Vamos, vamos, Indoraptor estão vindo. Eles estão vindo. Olha aquele ali, parecendo a chaminéia de Lune com a fumaça verde, cara. Eles são muito raciocativos. Nossa, velho! Ô, louco! Nós jogamos Indoraptor longe, cara. Não, isso não pode acontecer. Vamos travar aqui. Travei nas canelas dele. Travei. Vou ficar aqui nesse cantinho para ele não acertar o plasma em mim. Ai, nossa, velho. Quase que ele não acerta a rabada. E vamos, vamos, vamos. Isto, Indoraptor. Indoraptor está chegando. Ai, nossa. Ele jogou Lune, cara. Ah, não. Indoraptor são muito levinhos, velho. Vamos ficar embaixo desse godzilla aqui. Ei, ei, ei. Nossa, vamos, 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 vamos. Isso. Nossa. Ele joga muito rápido longe, cara. Mas a gente vai conseguir, família. Opa, um já era. Ah, um já foi. Nossa. Vamos, 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 família. Vocês conseguem, a gente consegue. Vamos, vamos. Ih, esses godzillas vão se dar mal. Vão se dar mal. Vamos. A gente vai conseguir. Nós vamos conseguir, família. Vamos, 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 vamos. Isso. Nós vamos conseguir. Ai, já foi um. Só falta esse aqui. Eu estou aqui pegando na canela dele. Vamos, seu canela seca. Vamos dar volta, dar volta, dar volta, dar volta. Vai lá, meu exército. Vamos. Isso, garotos. A gente vai conseguir. Feiozo. Foi pra vala. Ninguém resiste ao exército de indôminos, de elite. Não, rapaz. Porém, olha, eles estão bem lentos, cara. Nossa, esses godzillas são muito fortes. Vamos seguindo nossa viagem, meu exército. E essas borboletinhas aqui. Esses escorpiões. Vamos acabar com todas essas criaturas. Eu sei que tem mais godzillas por aqui. Aqueles dois não eram os únicos. Porém, a gente tem que ir mais a fundo nesse deserto. Opa, meu exército está todo lá embaixo, cara. Olha, tem dois godzillas ali. Vem, calma aí, Raptor. Não vai agora, não. Não vai agora, não. Vamos, exército. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Venham, garotos. Não se distraia com essas bobeirinhas, rapaz. Temos coisas grandes aqui para acabar. Vamos lá, hein, meu exército. Eita, olha a tropa. Eita, nós. Desviei, seu feioso. Vamos grudar atrás dele. Sai, sai debaixo, sai debaixo, sai debaixo. Não, 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 não. Me irradiou, meu Deus do céu, velho. Vamos, nossa. Nossa, olha isso, cara. Jogou muito longe, velho. Não, não, hein. Nossa, velho. Vamos, 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 Raptor. Vamos, Raptor. Vamos, família. E... Grudei. Vamos, vou ficar na canela dele aqui agora. Vamos ficar na canela. E vamos, vira, vira, vira. Isso. Vamos, peguei na canela aqui. Agora vocês vão ver esses godzillas friosos. Agora vocês vão ver. Vamos, isso, família. Isso. Nossa, os Raptors. Ah, vocês se deram mal. Nossa. Não vai dar pra eles jogarem. Não, morreu um. Morreu um into Raptor. Isso, os que eu vi, né? Quero morrer um into Raptor ali. Olha o abutre do pé, a carcaça, velho. O lado bom daqui ser montanhoso é que eles não estão conseguindo jogar os into Raptors muito longe, né? Jogaram alguns, mas outros estão conseguindo se livrar. Ah, esses godzillas são lindões, cara. Mas são muito covardes, muito grandes. Nossa, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Eu tô mordendo aqui com a canela desses feiosos. Isso. Vamos, vamos, vamos. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Esquadillas feios não tem vez, não. Ei, vamos, 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 família. Vamos. Família mesmo. Essa é minha família. Olha, eu sou um dâmbulo mais velho daqui. Chega para o enrugado, feioso. Vou morder só as patinhas desse feioso aqui, ó. Só na canela. Já era um. Vamos acabar com isso aqui. Vamos, venha. Já foi. Mais uma vez. Gritão. É, garoto. Já era. Vamos, meu exército. Temos perdas incontestáveis aqui, mas nós vamos conseguir limpar toda essa região. Não vão ficar nenhum Godzilla aqui para contar detalhes da história. Vamos agora, meu exército, pelas colinas. Temos muitos Godzillas ainda para encontrar, hein. A nossa missão ainda não acabou. Opa, opa. Hábitos feiosos. Vamos continuando, meu exército. Não se distraiam muito com bobagens, não. Vamos embora. Vamos indo, hein. Vamos continuar a nossa procura. Vem cá, seu abutre feio. Estando boa. Esse deserto é denso. Ah, encontramos. Opa, nossa. Eles estão muito distraídos, cara. Vocês estão desfocados da missão, meus velhos. Vamos. Godzillas já estão ali. Os Godzillas estão mais perto do que nunca. Vamos, Indominus. Vamos, vamos. Vocês querem guerra? Eu sei que vocês gostam de batalhar. Estamos mais próximos do que vocês imaginam. Nossa, olha o que eles encontraram. A minha alcona. Agora sim, meu exército. Vamos, vamos, vamos. 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 Estranfaro é excelente, hein. Olha eles ali. Isso, garotóis. Vamos lá. Vamos dar um rugido para eles. Vamos dar um rugido para eles. Vamos dar um rugido para eles. Estranfaro é excelente. Vamos, vamos, vamos. Eita, nois idone rápido, está batendo nas paredes agora. Tudo, cara. Vamos, ei, estou preso. Vamos. Vamos. Isso, vamos conseguir. Vamos conseguir. Ei, 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 ei. Vamos, meu exército. Eu já estou lento, eu estou lento, cara. Não consigo me mexer direito, velho. Ei, vamos, vamos, vamos. 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 Já me esbranquiçaram aqui, velho Já me esbranquiçaram aqui Eu não consigo ver muita coisa direito Pronto, consegui Nossa, cadê os indôminos? Morreram muitos, cara Morreram muitos indôminos, velho Eu acredito nisso Vamos lá, meu grupão Vamos lá, a gente vai conseguir Meu grupão A gente vai conseguir, meu grupo Vamos, vamos, vamos A gente tá perto, estamos quase Vamos Canela, canela deles Não, mano, eles são muito fortes Vai, indo rápido Eu grudei na canela dele Eu não consigo mexer Pronto, tô conseguindo, tô conseguindo Vem devagar, mas tô Vamos, 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 vamos conseguir Vamos acabar com esses gotizinhos lá Feiosos, vamos, no exército Vamos, vamos, um já foi Ah, um já era, um já era Só falta você, seu feioso Só falta você Esse fiado de radiação Vamos, dá a volta Dá a volta, dá a volta Tô perdendo muitos caras Tô paralisado Não, tô paralisado Ruge pra ele Vamos, vamos Eu não consigo mexer direito Cadê minha velocidade, cara? Essa radiação muito forte Nossa, a radiação tá aumentando A radiação tá aumentando A radiação tá aumentando Berge, meu Deus do céu Vamos, vamos A gente vai acabar com esse gotizinho lá Feiosos? Nossa, lindo rap Tomou eu Não, quase acreditar nisso Você acabou com todo meu exército Seu feiosos E eu acabo com você Não, não Me paralisou Me paralisou E... Mas eu tô perto Eu consigo morder E vamos, vamos, vamos Vamos, seus canela feia Seu canela feia E a gente vai conseguir Nós vamos conseguir Família, vamos Isso Ha, morreu Nossa exército Nós conseguimos Essa guerra nos custou Muitos soldados Mas é isso Nem sempre Todos os soldados Voltam da batalha Muito obrigado por assistir Deixe seu gostei Se inscreva se gostou Ative o sino Até as próximas gameplays E... Tchau